Antes de começar o vídeo, se você quer garantir o novo manto do Timão com o melhor preço possível com a qualidade idêntica à original, o link está na descrição e usando o código 1000 grau você tem 5% de desconto em todas as compras, corre não perca tempo. Que fase vive um torcedor do Corinthians? Que fase? Lá em 2018 o Corinthians começou a fase ruim, em 2019 piorou em 2020, estava mais pra lá que pra cá, em 2021 e 2022 deu uma leve melhorada, quando o Vitor Pereira chegou, mas quem carregou mesmo era o Roger Guedes, ano passado foi sofrido, e esse ano é o fim do poço. Já se passaram 5 anos que o Corinthians só vem fazendo merda em todas as competições, com jogadores pé de rato, que não sabem tocar uma bola, que não tem um padrão de jogo, no papel o time do Corinthians não é ruim, mas quando você ver os cara jogar é a coisa mais feia do mundo, e como você assistir um futebol de horrores, os cara jogam sem vontade nenhuma. Parabéns a todos envolvidos, eu não sei mais de quem é a culpa, se eu sou um jogador, que eu não posso citar o nome, eu teria vergonha de dizer, que eu sou jogador. Se alguém me perguntasse, toma vergonha na cara, não podemos tomar 3 gol de ninguém, o Augusto Melo fala o tanta merda pra se eleger, que ele conseguiu montar o pior Corinthians da história. Parabéns aos envolvidos.